Eu chamei seis inscritos no canal para participar do esconde-esconde aqui no meio do mato à noite. Eu vou contar até cem e o último a ser encontrado vai ganhar o prêmio de 500 reais. Vamos se esconder! Meu Deus, começou. Cadê o teu pai? Já estão gravando. Cadê o meu celular? E o meu celular? Cadê? Ué, Juliana. Esse já está escondido? 19, 20. Agora é a hora, gente. É a hora de se esconder. Meu Deus. Meu Deus, que medo. Opa, galera. Estamos aqui brincando de esconde-esconde no meio do mato. Tenho que encontrar um lugar para me esconder. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo esse vídeo no canal. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário e já se inscreva porque nós vamos chamar novos inscritos para estar participando de novos desafios. 20, 21. Duas horas depois. 96, 97, 98, 99, 100. Prontos ou não, lá vamos nós. Você ouviu? O que tem ali? Será que alguém se casou no mato? É um cavalo. É um cavalo. Bora, vamos ver se tem alguém aqui na piscina. Não. Não, não tem ninguém na piscina. Não tem ninguém na piscina. Ele é o doador, mas eu não tenho que me encontrar. Pessoal, as possibilidades são imensas. Aqui é no meio do mato, na total escuridão. E eu ainda não consegui encontrar ninguém. Óbvio, né? Acabei de começar a ouvir. É, aqui faz sentido mesmo. Opa, eu escutei um barulho aqui embaixo. Eu escutei um barulho. Aonde? Latinha. Latinha? Eu também ouvi. Alguém tacou alguma coisa aqui. Será que alguém se tacou aqui na... Aqui na privada? Ou tem alguém aqui falando? É, boy. Eu tô vendo um pé. Eu tô vendo um pé. Eu tô vendo um pé. E é uma jaqueta camuflada. É o cara desêndido. O Gustavo foi eliminado. Primeiro a ser achado, então. Fazer o que eu perdi já. Que ódio. Será que aqui atrás vai ter alguém? Não. Olha, eu escutei um grito. Eu escutei um grito da Paula. Bora lá, vamos lá. Aqui, aqui atrás dessa porta. O pessoal se esconderam bem mesmo, né? Será que alguém se escondeu dentro desse negócio? E lá por trás, assim? Ou aqui dentro? É, é uma boa estratégia. Tem que pensar em se esconder aqui dentro. Tchan, tchan, tchan. Não, não tem ninguém dentro do forno. Imagina se tiver. Aqui nesse forno eu me esconderia. Olha só. Se é que alguém se escondeu aqui. Orra, ninguém se escondeu aqui. Nossa senhora. Caiu a porta. Olha lá, tem a bola de basquete lá em cima. É mesmo. Tô aqui escondidinha. Não sei se ele vai me achar. Mas eu tô aqui. Será que eles foram pra lá? Claro, né? Tem o que ver tudo. Não, mas aqui tá fechado. Deve ter fechado por fora. Será que alguém se tá fozinho naquele tempo? Não. Provavelmente. Olha lá, eu tô vendo alguém. Ah, não é o Gustavo. É o Gustavo. Será que ele não se escondeu dentro do paió? Boa. Boa ideia. Tá escuro. Ele tá aqui perto. Alguém se escondeu aqui, né? Lá atrás, aquele... É muito... Aqui é um dos melhores lugares que eu tô se escondendo. Aqui embaixo do paió? É... Seria um bom esconderijo. Deixa eu ver. Ah, não! A galera está eliminada. Tô deixando a escuridão pra você sair, sacanagem. Aí, pra não focar a luz no olho. Foi dessa vez. Oh, mas era um bom esconderijo. Valeu. Não, ali foi um bom esconderijo. Tão apenas quatro participantes, pessoal. Vamos lá, bora lá. Vamos encontrar, vamos encontrar. E não se escondendo lá no galinheiro? Galinheiro. Boa, Stephanie. Boa. A Stephanie tá... Atrás, ninguém consegue entrar. Não. Aqui no meio de vocês... Não ia decorar esse café. Não. Não. Vamos lá. Não se esqueça que eu sou mais baixo que você. E tô filmando. É mesmo, é? Ô, o Juliano me perguntou... Ô, o Juliano me perguntou o que que eu fiz com essa lona. Será que ele tá aqui? Embaixo dessa lona. Ah, nossa. Se ele tá... Eu vou esmagar ele. Não, não tá, não tá, não tá, não tá. Naquele outro pedaço, né? Ô, pai, o que que aquilo dali? Ai, que susto. Ah, não, foi que eu pegasse o outro celular. Não. Ninguém se escondeu aqui. Já foi. Já foi encontrado. Não, não tô me ligando aqui. Isso é muito fácil, Chico. Muito fácil. Ah, nossa, aí mesmo. Embaixo do deck. Não tem ninguém. Que hora que é nessa hora que a gente vai pra lá e volta? Eles vêm correndo pra cá. E eles podem mudar o esconderijo. Será que nós vamos ter que se separar? Não sei. Como que a gente vai ter luz? É verdade. Ah, é verdade. Dentro... Ah, não, não. Tá aberto. Não há ninguém aqui. Pai, atrás dessas colinas aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Alguém deve ter pulado esse portão. Alguém pode ter pulado esse portão, viu? Ou ter pedido pra alguém que foi daqui. Ai, tá fechado. A nossa cama, a nossa cama, a nossa cama. Alguém não vem lá pra cá. Sério? Não. Nessas partes você fica mentirando, eu vou deixar tudo pra mim. Será que alguém teve coragem? Mesmo sabendo que aqui pode ter cobra, aranha, lagarto? Sapo. Sapo. Será que alguém fez? Ah, deve ter. Juliano! Eliminado mesmo! Sabendo que pode ter cobra, aranha, lagarto. Eu pensei que ele é um cavalo. Faltam apenas três participantes. Dentro. Dentro do carro. Eita! Dentro do carro! Quem que tá aí? Se acusa! É a Paula. A Paula está eliminada. Meu Deus, meu caro! Que caro, bonita! A Paula foi eliminada. Não foi dessa vez, Paula. Eles me encontraram. Eu não tô acreditando nisso. Eu não posso aceitar! Faltam apenas dois participantes. A Júlia e o Jonathan. Não. Ah, Júlia! Ah, Júlia! Faltam apenas um participante. Eu não tô acreditando nisso. Eu não posso aceitar! Pra lá, pessoal. Falta apenas um participante. Ele é o ganhador, mas eu ainda não consegui encontrar. Meu Deus do céu! Imagine que ele se escondeu no lugar mais óbvio. Por aqui, tipo... Isso, aqui nessas plantas. A gente chama até uma pessoa debaixo do paió. Debaixo do paió. Porra, ele não tá aqui. Meu Deus! Será que ele subiu na árvore? Ele subiu coragem? Acho que não. Esperem, esperem que eu tô escutando. Dentro do porta-mala! Dentro do porta-mala! Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Tá trancado, tá trancado, tá trancado. Tá aqui, ó. Isso! Ah, o ganhador! Parabéns, cara! Parabéns! Um lugar tão... Tão simples! O último lugar que nós procuramos! O pior é que a gente procurou naquele, menos nesse! Pois é, nós procuramos em um carro. E a hora que chegamos no outro carro... Joaninha, você ganhou o prêmio, pode sair do carro pra você receber o teu prêmio. 500 reais! Parabéns, Joaninha! Parabéns! Obrigado pela participação! Obrigado pela participação de todos vocês! Se inscreva no canal pra mais vídeos como esse! Compartilhe com seus amigos! Pra gente alegrar a vida de todo mundo! Obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui! E não esqueça de deixar o seu like! E aí!